Olá pessoal, Leandro Moreno aqui. Vamos falar sobre New England IPAs, ou New England IPAs, como você preferir. Antes de falar da descrição da cerveja, queria colocar alguns detalhes, algumas curiosidades do ponto de vista do BJCP. A última revisão oficial do Guia de Estilos do BJCP aconteceu lá em 2015, e a New England IPA é uma cerveja que se popularizou depois disso. Em 2018, o BJCP descreveu o estilo e publicou, mas como isso foi depois da última revisão oficial, a gente ainda não teve nenhuma nova depois disso, ele é considerado um estilo provisório, ou seja, até que se tenha uma nova revisão, ele está aí, e no momento que essa revisão acontecer, o BJCP decide se isso vira um estilo de fato ou não. Meu palpite é que sim, vai entrar oficialmente no Guia, porque é uma cerveja que é muito popular, já tem alguns anos no mercado, está bem estabelecida. Um outro ponto é que ela se encontra na categoria, subcategoria 21B, que se chama Specialty IPA. É um espaço para IPAs variadas que existem no mercado aí, ao invés de ficar criando um monte de subestilo para variações de IPAs, o BJCP fez esse 21B. Então você tem ali algumas variações como Black IPA, Red IPA, Belgian IPA e por aí vai. E ali que foi colocada a New England IPA. Mas vamos falar dela então. Na aparência a gente tem uma cerveja que tem uma coloração aí que vai de um amarelo palha até um amarelo clássico, podendo ter alguns tons alaranjados também. Forma uma espuma média a alta, bastante persistente, cremosa. E é uma cerveja bastante turva, chega a ser opaca. Mas o guia deixa bem claro que não pode ter um aspecto lamacento ou ainda ter partículas sólidas boiando no copo. No aroma a gente tem uma cerveja extremamente lúpulada. Esse lúpulo vai para o lado dos lúpulos americanos e principalmente dos lúpulos de novo mundo. Só que ele vai focar principalmente nas características mais frutadas. Então a gente fala aí frutas tropicais, frutas de caroço, cítricas. E vai deixar de lado aquelas características americanas mais clássicas, como um resinoso, até alguns toques herbais. O malte, ele aparece no segundo plano, ele aparece, mas ele é sutil. Vai ter características aí de panificação, de grãos mais básicos, né? E não pode ter paramelo, tosta ou alguma outra característica de maltes especiais aí. A cerveja pode ainda apresentar uma esterificação, um frutado proveniente da fermentação. Mas isso tem que estar em harmonia com o frutado dos lúpulos, tá? Não pode brigar. Tem que funcionar de uma maneira harmoniosa. No sabor. Novamente, sabor de lúpulo muito alto. Essas mesmas características frutadas, né? Esse frutado é característica chave do estilo, tá? O estilo também é conhecido por aí como juicy, tá? O lúpulo vai trazer um amargor aí até um nível médio-alto. Mas um amargor que pode estar um tanto mascarado pelo corpo da cerveja, pelo final, tá? Então, a percepção de amargor, ela pode ser mais baixa do que em outras IPAs, ok? O malte, baixo ou moderado, novamente aquelas notas de panificação, de grãos. Totalmente inadequado você ter caramelo, tosta ou outras notas de maltes mais intensos, tá? Você pode ter uma esterificação até um nível moderado, assim como no aroma, né? O frutado de levedura, conversando com o frutado dos lúpulos. O final vai aí de um quase seco a moderado. E você vai ter no aftertaste aí as notas frutadas novamente. E o amargor vai estar mais contido. O amargor também nunca pode ter harsh, né? Uma aspereza na língua que você pode sentir. E o guia fala ainda que em algumas versões você pode ter um toque, alguma coisa de álcool presente também. Lógico que não dominando o palato nem nada assim. Na sensação de boca, a gente tem uma cerveja que vai de um corpo aí médio a médio alto. Uma carbonatação normalmente moderada. Como eu falei, sem harsh, aquecimento alcoólico pode aparecer de maneira restrita. E o guia também deixa claro que é inadequado que você tenha uma cerveja muito viscosa, né? Muito, muito cremosa. Então, em resumo, a New England IPA é uma IPA que pode ter um amargor um pouco mais baixo do que o convencional. E que é focada muito no sabor e aroma dos glúculos, né? Isso é muito intenso, principalmente características frutadas. Beleza? Então, essa foi a New England IPA. Até mais!